Estava com saudade do Sesc? Os hotéis do Sesc estão reabrindo suas portas e prontos para te receber. Mas para que o Sesc te receba com todos os cuidados necessários, estamos adotando medidas gerais de segurança. Os funcionários do Sesc não virão com o uniforme de casa. Eles trocarão ao chegar no hotel. Chegando ao hotel, todo funcionário terá sua temperatura ferida com termômetro digital. Outra orientação importante será de limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Aqueles que atendem hóspedes e limpam áreas trabalham o tempo todo de máscara. O Sesc também tem um compromisso com o cuidado com seus hóspedes. Ao chegar no hotel, todo hóspede terá sua temperatura ferida com termômetro digital. Sua bagagem será sanitizada por meio de atomizador, antes da entrada na recepção. Os hotéis Sesc tomarão várias medidas, visando a segurança de hóspedes e funcionários. Dentre elas estão o uso do álcool 70% na higienização de superfícies, por meio de panos descartáveis. Além disso, a reacomodação dos hóspedes só deverá ser realizada com um prazo mínimo de 48 horas após a limpeza total dos apartamentos. As prateleiras, torneiras e maçanetas serão higienizadas diariamente. E as janelas, semanalmente. Serão evitadas mais de duas pessoas no ambiente, mantendo um distanciamento mínimo de 2 metros. Os hotéis do Sesc estão se reorganizando para que sua estadia seja segura e prazerosa. Legenda Adriana Zanotto